E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje eu vou resolver a questão 34 da prova de Engenharia de Controle e Automação do ENAD e é uma questão de lógica e de linguagem de programação, então vamos lá. Bom pessoal, nem preparei slide para essa aqui, porque é uma questão que pode ser resolvida direto na prova, é relativamente fácil de ser resolvida, então vamos lá, vamos dar uma lida no enunciado. Uma empresa que fabrica peças para decoração criou um sistema inteligente, utilizando uma plataforma com sensores lógicos, que usa o algoritmo de busca em árvore binária para identificar automaticamente as peças que ela produz. As peças podem ser de metal ou madeira e possuem algumas características próprias. O algoritmo a seguir descreve como é feita a implementação de busca em árvore binária para o sistema de identificação. Só para dar um contexto de árvore binária, é isso aqui, é esse tipo de algoritmo que faz uma busca, vai fazendo vários testes, vários ifs na programação, até encontrar uma resposta e conseguir identificar uma peça. Foram declaradas algumas variáveis aqui no código, variáveis booleanas, que só tem 0 ou 1, tipo, tipo da peça, objeto, que é a presença ou não de objeto na plataforma, superfície, que define o tipo de superfície da peça, se é metal, tamanho, que é o tamanho da peça, a tonalidade da peça de madeira, no caso aqui, e a forma, a forma da peça de madeira. Então tem algumas propriedades para as peças de madeira, algumas propriedades para as peças de metal. Dentro do laço principal, então, o AL1 aqui, é um loop infinito, Uma vez que é identificada na plataforma um objeto, se o objeto, então, é igual a 1, ele imprime a peça na plataforma e já faz um teste, então, para fazer a verificação, qual tipo de peça que é. Se for igual a 1, a peça é metálica, se for igual a 0, é de madeira, né, logicamente, que são os dois testes que são feitos. Se a peça é metálica, ele faz um teste, então, para ver qual é a superfície dessa peça. Se a superfície for igual a 1, a peça é lisa. Se a superfície for igual a 0, a peça, então, é escovada. Então, uma vez que ele detecta que é metálica, ele testa se é lisa, se é escovada. E com isso, pessoal, nessa questão, a gente já pode dar uma olhada nas árvores das alternativas para ver qual delas se aplica. Então, olha só, detectou aqui que é de metal, ele vai testar, então, se é escovada ou se é lisa. É exatamente o que está acontecendo aqui. É metálica, testa se é escovada ou se é lisa. E tem uma coisa interessante aqui, a gente pode fazer uma, olhar já as alternativas para ver se dá para eliminar alguma. Então, vocês vão ver, pessoal, que no caso aqui, ó, da superfície ser escovada, ele faz um teste para ver se a peça é grande ou se a peça é pequena. Então, se eu esboçar isso aqui, ele testa se é de metal, depois ele vai ter que testar, então, se é lisa ou se é escovada, e se for escovada, grande ou pequena. E olha só que interessante agora. Alternativa A, está coerente. Metal, testa se é escovada, se é grande ou pequena. Alternativa B, olha só, aqui ele está testando se é grande ou pequena para lisa. Então, aqui já está incoerente essa árvore, porque quem é testado para grande ou pequena são as escovadas. Bom, na C, não dá para eliminar ainda, mas olha o que tem na C. A árvore está mostrando escovada e escura. E não é isso que está sendo testado para o metal. Para o metal está sendo testado escovada ou lisa. Então, aqui também já morreu essa alternativa. Na alternativa D, mesma coisa da B. O que é testado, pessoal, é se é escovada, é grande ou pequena. Então, aqui está incoerente de novo, não é isso aqui que acontece, morre também. E aqui, pessoal, na E, então, se é escovada, olha só, cilíndrica ou esférica. Então, não é isso que está acontecendo no fluxograma, tá? Então, também está incoerente essa árvore de busca aqui. Então, só que sobrou, obviamente, é a A. Onde a gente testa se é metal, escovada, grande ou pequena. E só para ver se está coerente mesmo a questão, se não tem algum erro, na única alternativa que sobrou, vamos dar uma olhada na questão da madeira aqui, então. Então, vejamos aqui. Se o tipo for zero, pessoal, é madeira. E o primeiro teste que é feito é a tonalidade, peça escura ou peça clara. Então, testou para madeira, testou para escura, testou para clara, ok. Está certo aqui, está certo também. E olha só, se é escura, já terminou a busca. Se é clara, ele ainda testa se é cilíndrica ou esférica, que é o que está aqui. A A, pessoal, é a alternativa correta para essa aqui. Então, caso apareça alguma questão desse tipo aí numa prova de concurso ou numa prova do ENAD, vocês podem ou esboçar a árvore, como eu comecei a fazer aqui, para começar a ver quais são as alternativas coerentes na resposta, ou vocês podem ir olhando o código e olhando as alternativas aqui para ver quais são as inconsistências. Aqui ficou muito fácil, é uma questão relativamente fácil de resolver, porque os erros são bem grandes aqui na árvore, né? Nessas alternativas, então fica fácil de eliminar. Então, se você curtiu essa aula aí, aproveita e já segue o canal, curte. Comenta aí se você tem alguma outra questão que você gostaria que fosse respondida. Eventualmente, se eu estiver dentro da minha área de conhecimento, eu respondo aqui no canal. E já aproveita também para conhecer os cursos aí dos Institutos Federais, os cursos de Engenharia, Tecnologia, os cursos técnicos na área. E tem vários cursos EAD interessantes também para você cursar. Beleza? Bons estudos para ti e até o próximo vídeo.